Música Ha! 2B tá foda pra caralho DJ Eddie Esta feira vai ter um rolê Os parceiro eu quero encostar Os parceiro eu quero beber Tá ligado não vou me estressar De semana é só os perreco A novinha querendo embaçar O ciúme querendo tá perto Não confia no potencial Oi novinha, fica tranquila Você rebola de um jeito que me excita Oi novinha, deixa de besteira Fica tranquilinha porque eu não dou bobeira Oi novinha, fica tranquila Você rebola de um jeito que me excita Oi novinha, deixa de besteira Fica tranquilinha porque eu não dou bobeira Música Ha! 2B tá foda pra caralho DJ Eddie Música Esta feira vai ter um rolê Os parceiro eu quero encostar Os parceiro eu quero beber Tá ligado não vou me estressar De semana é só os perreco A novinha querendo embaçar O ciúme querendo tá perto Não confia no potencial Oi novinha, fica tranquila Você rebola de um jeito que me excita Oi novinha, deixa de besteira Fica tranquilinha porque eu não dou bobeira Oi novinha, fica tranquila Você rebola de um jeito que me excita Oi novinha, deixa de besteira Fica tranquilinha porque eu não dou bobeira Fica tranquilinha porque eu não dou bobeira